Agora outras notícias internacionais. Um laudo médico diz que um dos suspeitos do atentado à bomba na Maratona de Boston morreu com tiros na cabeça e no tronco. O resultado da autópsia diz ainda que Tamerlan Tsarnaev foi atropelado acidentalmente pelo irmão mais novo depois da troca de tiros com a polícia. Cemitérios da região se recusam a enterrar o corpo do suspeito. Tamerlan, de 26 anos, foi morto durante um confronto com a polícia no dia 18 de abril, três dias depois do atentado. Um trem que transportava produtos químicos descarrilou e explodiu perto da cidade de Gând, na Bélgica. Sete dos treze vagões pegaram fogo e liberaram fumaça tóxica. Uma pessoa morreu. Trezentos moradores tiveram que deixar a região. Uma bomba matou cinco soldados americanos da OTAN numa estrada no sul do Afeganistão. O veículo blindado que transportava os soldados passou por uma mina terrestre e explodiu. O grupo Talibã assumiu a autoria do atentado. Procrição e Legendas por Querida Criança de São Luísa